Nesse vídeo aqui eu quero te ensinar mais uma estratégia de branding, uma estratégia de campanha de conteúdo bem simples, bem simples mesmo. Você vai fazer o seguinte, aqui eu vou te dar três caminhos de campanha. A primeira... Fala Nerd, tudo bem? Aqui é o Rafael Cruz, Nerd Rico, e mais um vídeo de conteúdo para você, conteúdo estratégico. Nesse vídeo aqui eu quero te ensinar mais uma estratégia de branding, uma estratégia de campanha de conteúdo bem simples, bem simples mesmo. Lembrando que essa é mais uma campanha que o objetivo aqui não é você vender, mas o objetivo aqui é você ser visto, é você ser lembrado, para que na hora que você for de fato fazer uma venda, fazer uma oferta, a pessoa saiba quem é você, lembre de você com carinho, com aquele cara que está sempre colocando conteúdo para ele. Então olha só, uma campanha bem simples. Você vai fazer o seguinte, aqui eu vou te dar três caminhos de campanha. A primeira vai ser a seguinte, você vai fazer uma campanha bem simples no Facebook, tá? E nessa campanha você vai, tô fora da tela, né? Nessa campanha você vai criar uma postagem, tá? Mais um link para um artigo. Então você vai chegar no Facebook, vai na sua fanpage, ou no próprio gestor de anúncios, né? Você vai fazer uma postagem bem legal e você vai recomendar que a pessoa vá para um artigo seu, um link seu de um artigo que você tem. E você vai fazer isso aqui. Daqui a pouco eu te falo o quanto que você vai investir nisso, tá? Isso aqui é um braço da sua campanha. O outro braço é, você vai também fazer no Facebook e no Instagram, tá? Uma campanha onde você vai explorar dois recursos fantásticos, tá? Que é o carrossel. Nossa, minha letra tá uma beleza. Aqui é com dois S's. E as tirinhas, tá? Já vou explicar o que é isso aqui, tá? De conteúdo. O que é isso aqui, gente? O Facebook e Instagram tem esse recurso que é você criar a tirinha. As tirinhas são aquelas imagens em sequência, sabe? Você pode, você vai fazer, por exemplo, é... É que eu não tenho como te dar um exemplo aqui prático, né? Mas eu vou desenhar aqui para você no cantinho, tá? Sabe? Ah, tem um exemplo muito bom. Turma da Mônica. Quando você vai no perfil do Instagram da Turma da Mônica, você vê, às vezes, umas postagens com três imagens em sequência, tá? Que são as tirinhas do jornal, lembra? Então, essa sequência aqui, ela conta uma história em apenas três imagens. Olha que legal. A história tem início, meio e fim, tá? Então, se você fizer isso com conteúdo, tá? Onde você entrega um conteúdo aqui nessas tirinhas, que podem ser três, quatro, cinco, não pode ser muito também, tá bom? É através do carrossel, tá? As tirinhas são feitas pelo carrossel. Você vai estar entregando um conteúdo de valor e de rápido consumo. Quem faz muito bem isso também hoje é o Edipo Tolentino. Acompanhe ele, tá? Ele faz muitas tirinhas bem legais também para quem quer estudar copy, tá? Ele dá a estrutura de copy lá em quatro, cinco imagens. O negócio é muito prático, muito fácil de você consumir, tá? Aqui é uma coisa que sai muito, é muito bom para você poder fazer promoção e ganhar autoridade. Uma outra estratégia que você pode fazer também é com o Insta, deixa eu ver, o Stories, o YouTube e também, deixa eu ver, o Facebook. Então, o que você pode fazer aqui? Aqui você pode utilizar um recurso que é fenomenal para fazer campanha de marketing, que é o vídeo de conteúdo. Hoje em dia, tem muita gente fazendo os chamados nuggets, né? Se você quiser, você pode fazer isso também. O que são os nuggets? Nuggets são pequenos pedaços de vídeo, tá? Que geralmente a pessoa extrai de alguma palestra, de algum conteúdo bem denso que ele deu, tá? E aí ele vai e pega esses pedacinhos, que tem um sentido, né? E aí ele vai e impulsiona isso nas redes, tá? Através de nuggets. Então, é um vídeozinho de conteúdo pequeno que a pessoa promove no Instagram, no Stories, no FB e no YouTube, que pode levar a pessoa para um outro lugar, tá? Talvez com um vídeo completo, com conteúdo mais denso para ela poder se aprimorar, beleza? Essas campanhas aqui são muito simples, lembrando que o objetivo delas são campanhas de branding, que a pessoa precisa estar vendo você o tempo todo e consumindo o seu conteúdo. Então, você pode fazer essas campanhas com pouco dinheiro, tá? Botando, por exemplo, só R$150,00 por mês. Não tô falando de botar isso por dia, não. Tô falando isso por mês, tá bom? Então, você pode criar uma linha de campanhas para a sua marca somente com R$150,00 por mês. E você pode fazer essa estrutura aqui, tá bom? Então, fica essa dica aqui, é um vídeo rápido, curto, para te ensinar uma estratégia bem simples de criação de conteúdo para você. Beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? E se você gostou desse vídeo, cara, clica em curtir, clica em like, sei lá o que aí, cara. Mas clica porque eu quero saber se você gostou desse vídeo aqui, tá bom? Valeu, gente. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.